E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, FA-18C Hornet, refazendo alguns vídeos sobre armamento Do FA-18, no começo do ano ele teve uma atualização e eu estou repostando os vídeos No vídeo anterior eu joguei duas GBU-31, sob um alvo de uma ponte Tecnicamente ela acertou, mas como o DCS gosta de passar vergonha na gente O alvo não foi destruído da seguinte forma, se você olhar o vídeo anterior lá Ele pegou fogo, mas a ponte não destruiu Isso é questão de gráfico, eu estou fazendo outro vídeo aqui, no mesmo lugar Pera aí, só a aeronave estabilizar aqui Aqui ó Aqui o mesmo soldadinho Pera aí E a mesma ponte Isso aqui é a mesma missão Só que eu mudei o alvo da ponte Pera aí Só pegar o teclado aqui Eu mudei Em vez de eu jogar em cima da ponte, vou jogar em cima dessa construção aqui Parecendo uma casinha de tijolo aqui Vamos ver se é questão de gráfico mesmo Sabe como é que é, esses caras gostam de passar vergonha na gente Beleza, vamos configurar o armamento rapidinho aqui, porque ele tem de É, em fúzio instantâneo É, J3 display Quantidade Duas Retornar Só isso Deixa eu ver aqui Sensor no solo T-O-O Só esperar ele fazer a contagem dele ali Vamos ver se é Se é questão de gráfico mesmo Ou é frescura do DCS O objetivo aqui é ver como é que as bombas estão se comportando Acerta o alvo, ela acertou Que é uma bomba de GPS Mas graficamente ela não foi destruída Só pegou aquele foguinho vacabundo A princípio aquilo ali vai Ficar alguns minutos e depois apaga Tanto é que não apareceu a mensagem aqui do lado Direito aqui da tela Dizendo que o alvo foi destruído Como o DCS gosta de passar vergonha na gente Tem de fazer outro vídeo Com o mesmo sistema O mesmo arquivo Só troquei o alvo Tirei o waypoint de navegação de um ponto E coloquei em cima do outro Quer ver? F10 Cadê o cara? Certo Vamos dar uma imagem de satélite Aqui ó Aqui no mouse Esse aqui é o alvo Que eu joguei no vídeo anterior Agora eu vou jogar aqui em cima Dessa construção Parecendo um tijolinho aqui Que é essa imagem aqui F7 Essa aqui Então essa aqui E essa aqui é a ponte Que eu joguei Capricho não deixou Mostrar pra vocês qual é o efeito grave Ih, não vai dar tempo não Não vai dar tempo Um minuto Vai dar tempo sim Só dar uma afrouxada Aqui que dá tempo Vou lançar duas bombas de novo Só tô trocando o alvo GBU31 As bombas laser com sensor Não atravessam essas nebrinas Aqui de jeito nenhum Porque ó a hora 5 e meia Um paizinho do terceiro mundo Você já tinha pulado da cama Muito tempo Ó o sol lá Parecendo sol de verão Uhul Vai vir Dá que vai tá no limite Nossa senhora Isso que é Planejamento de missão Agora vamos ver Se ela acerta o alvo Quer dizer Acertar tá acertando Graficamente não tá destruindo Como é que eu desci essa Os caras gostam de passar vergonha na gente Lá vai Vou lançar as duas bombas Beleza Já estou dentro da área Só pegar uma tela boa aqui Pra depois pegar o pedaço do vídeo E editar Eu acho que essa tela aqui vai ficar boa Não Essa aqui do sol Se eu pegar um pedacinho dela E colocar em câmera lenta Vai ficar bom Então lá vai Beleza É parceiro Nós temos que pegar o pedaço de vídeo E editar mesmo Não tem jeito não Depois a gente posta isso aí pra vocês A bomba caindo de De mansinha Deixa eu ver elas aqui Beleza Bomba descendo As duas Olha que a outra tá mais baixa Pera aí Isso Essa aqui é a mais Vai chegar a primeira É a mesma missão O mesmo local Só troquei o ponto do alvo Vamos ver aqui Graficamente Como é que vai ficar Vamos esperar ele lá embaixo Vai acertar essa casinha de tijolo aqui Vamos ver se ela vai pegar fogo Se ela vai destruir O que é que ele vai ser No vídeo anterior Só mostrou uma fumacinha E não deu a mensagem de destruir Tinha de ser o DCS Tá chegando Até o soldadinho correu É bomba de GPS é pra isso Agora sim Saiu uma mensagem aqui De destruído Agora sim Cadê o soldado? Tá correndo Pode vir É agora sim Fiquei satisfeito Eu quero saber Por que não aconteceu Isso na ponte Sacanagem A ideia era mostrar na ponte A ponte era mais bonita Ixi Mas não é lembrina Dessa também Errar é humano Vai que a bomba errou Mas não era Pegou fogo Mas aqui no DCS é o seguinte Tem essa mensagem Agora em vermelho Se destruiu Pode ser o que for Se acertou O over É considerado destruído Mas fazer o que? É isso aí pessoal DCS World Armamento de GPS GBU 31 Vamos fazer um teste Com a 38 Foco ainda Eu vou pensar Como eu vou fazer Essa librina aqui Deve ter atrapalhado O sensor De frescura Aguardo o próximo vídeo Esqueça de dar o joinha Não pessoal Fui É isso aí